Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Vamos direto ao Palácio do Planalto com Paulo La Salve, que tem as informações desta tarde. Oi, Paulo. Olá, Daniele. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente interino Michel Temer já está aqui no Palácio do Planalto. Chegou por volta das três e meia da tarde, depois de ter participado desse almoço na residência do deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal. Líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara também estiveram presentes neste almoço. Mais cedo, por volta das treze horas, o presidente interino recebeu aqui no Palácio do Planalto o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo. O senador aceitou o convite para ser o novo líder do governo no Senado. Para efetivar a indicação, Michel Temer precisa enviar um comunicado ao presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, o que deve ocorrer ainda hoje. Pela manhã, o presidente interino participou no Ministério da Justiça de um encontro com secretários de segurança pública de todo o país. Na ocasião, Michel Temer defendeu a união do governo federal, dos estados e dos municípios para combater todos os tipos de violência no Brasil. Eu acho que a violência, especialmente aquela que tem se dado ao longo do tempo, porque deu ciúma no Rio de Janeiro, mas o fato é que é uma violência permanente em relação à mulher, em todos os estados brasileiros. De fora parte ainda, outras espécies de violência que têm se verificado ao longo do tempo, como violência racial, violência homossexuais, enfim. A violência é sempre uma algo que deve ser banida. E para ser banida, num sistema federativo, importará certa e seguramente numa atuação conjunta da União Federal com os estados brasileiros. E até depois, Alexandre, depois da Constituição de 88, até mesmo no caso dos municípios que têm a chamada guarda municipal, cuja função, na verdade, é guardar os próprios municipais, mas é evidente que guardando-as estará exercitando também uma presença ostensiva da segurança pública. Então, esta conjugação de esforços entre federação, entre União, estados e municípios, é fundamental para um tema que, dentre tantos, é claro que há outros que preocupam muito agudamente os brasileiros, não preciso dizer dos 11 ou 12 milhões de desempregados que hoje existem no país e que exigem medidas no âmbito econômico do maior vigor, da maior força para que nós passamos a sair dessa crise. Mas a questão da segurança, eu diria que é uma coisa quase permanente. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, anunciou a criação de um núcleo de proteção à mulher vinculado à pasta. Nós estamos criando, a partir de hoje, amanhã sairá publicado, é um núcleo ligado diretamente ao gabinete do ministro, é um núcleo contra a violência à mulher, do qual participarão secretário nacional de segurança pública, secretária nacional de direitos humanos, secretária nacional das mulheres e três representantes das secretarias de segurança pública dos estados. Só precisamos, obviamente, das informações dos secretários de segurança. O ministério vai auxiliar as polícias locais direcionado ao combate à violência doméstica, ou seja, por isso a necessidade é de saber exatamente onde estão ocorrendo os casos em cada estado, em cada município, onde tem uma relação também com os homicídios, com os crimes sexuais, porque aí nós vamos poder aumentar o efetivo do policiamento local nessas regiões e, ao mesmo tempo, aumentar o efetivo nas horas de folga das delegacias de defesa da mulher, das delegacias que investigam estupros para realizar, na parte também repressiva, um grande multidão. Daniel, este encontro no Ministério da Justiça já estava agendado, tinha como objetivo principal discutir o Plano Nacional de Segurança Pública, mas o assunto que dominou as discussões foi o estupro coletivo de uma jovem de 16 anos que ocorreu na semana passada no Morro do Barão, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A delegada que preside o inquérito já decretou seis mandados de prisão temporária contra os acusados e as investigações continuam. Os últimos números que existem de levantamento no país em relação a casos de estupro são de 2014. Neste ano, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ocorreram no Brasil 47.646 casos de estupros. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações ao vivo. E o sistema de seleção unificada registra até agora cerca de 260 mil candidatos inscritos. O prazo, que começou ontem, termina no dia 2 de junho. Nesta edição do Sisu, são mais de 50 mil vagas. Podem concorrer os estudantes que fizeram o Enem em 2015. Os amigos Camila e Luiz estudam mais de 10 horas por dia há vários meses, desde que terminaram o ensino médio. Dentro da sala de aula, de um cursinho preparatório para vestibular, os dois estão entre os alunos mais atentos. Inicialmente, a proporção de rochas formadas e não degradadas ainda é muito alta. Entre livros e cadernos, na sala de estudos ou em casa, os dois têm apenas um foco. Conquistar uma vaga no curso de medicina em uma universidade pública. Os dois descobriram que querem estudar em universidades públicas do Distrito Federal, Rio de Janeiro ou Minas Gerais. Eu fui muito bem, só que as regiões que eu passaria, eu não tinha muito interesse. Eu preferi ficar mais um tempo tentando estudar, dedicar mais um ano, um semestre, para tentar conseguir nas regiões, nas faculdades, que eu realmente gostaria, tenho interesse. Muitas universidades boas, federais e estaduais entram no SISU. Então, assim, eu acho que é muito bom por isso. Você, sem se deslocar de casa, pode entrar no computador e passar em um lugar que, às vezes, vai te surpreender. As inscrições para a segunda edição do Sistema de Seleção Unificada de 2016 começaram nesta segunda-feira, somente pela internet. E o prazo termina no próximo dia 2 de junho. O SISU é este sistema informatizado do Ministério da Educação. É por meio dele que instituições públicas de ensino superior de todo o país oferecem vagas a quem quer fazer uma faculdade. Essas vagas já estão disponíveis para consulta no site. Para participar da segunda edição do SISU de 2016, é necessário que o candidato tenha feito o Enem de 2015. E ele não pode ter tirado nota zero na prova de redação. Os candidatos devem escolher duas opções de cursos, conforme a ordem de preferência. Serão mais de 56 mil vagas em 65 instituições públicas de ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, o número de vagas dessa nova edição do SISU aumentou 1,5% em relação às ofertadas no segundo semestre de 2015. Lembrando que, ao se inscrever, o candidato tem que informar o número e a senha do Enem de 2015. No dia 6 de junho, será divulgado o resultado da primeira e única chamada regular. E o Exame Nacional do Ensino Médio Enem teve 8 milhões e 600 mil inscritos. Mas esse número pode aumentar com as confirmações das últimas inscrições. O número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio em 2016 é mais de 10% superior ao do ano passado. E novas inscrições ainda devem ser confirmadas. Há um pique grande de inscrições de 8 milhões e 647 mil inscrições. E muito provavelmente, com o atraso um pouquinho significativo do repasso do Banco do Brasil em função do feriado, muito provavelmente chegaremos a 8 milhões e 800 mil inscrições confirmadas. Segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho, o calendário do Enem 2016 está mantido. As provas estão marcadas para os dias 5 e 6 de novembro. Ele também afirmou que não haverá mudanças nas regras do exame e de outros programas da educação. Tenho procurado, a partir das entrevistas que eu tenho concedido, vi os meios de comunicação, tranquilizar os estudantes do Brasil e aqueles que se submeterão ao Enem 2016 e que o calendário está mantido e que nada será alterado. O que a gente quer é ter um Enem com sucesso, transparência e segurança para todos aqueles que estão diretamente envolvidos com esse grande projeto nacional. A bandeira tarifária da energia elétrica no mês de junho vai continuar na cor verde. Isso significa que não haverá cobrança extra nas contas de luz. Desde abril, a bandeira tarifária está na cor verde. Este será o terceiro mês seguido sem cobrança extra. Segundo a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, houve melhora no armazenamento de água nos reservatórios das principais hidrelétricas do país durante o último período de chuvas, entre novembro e abril. Além disso, houve o aumento de energia disponível com redução de demanda e a adição de novas usinas ao sistema elétrico do país. E nós ficamos por aqui, voltamos às cinco da tarde com outras informações do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.